No vídeo de hoje vamos abrir a sala mais secreta do Brookhaven A sala secreta das cadeiras E essa sala secreta fica bem aqui, na base da agência secreta Do lado do posto de combustível Mas se você vier até aqui para tentar ver a sala secreta das cadeiras com o bug do colchão Não vai ter nada Porque essa sala secreta das cadeiras só aparece se você fizer um passo a passo Que eu vou te ensinar agora nesse vídeo Bom galera, a primeira coisa que você vai ter que fazer para conseguir abrir a sala secreta das cadeiras Na base da agência secreta é colocar uma casa E essa casa é a casa de fraternidade Eu já peguei galera o lote 17 porque fica bem aqui próximo da base da agência secreta Então eu vou escolher a casa de fraternidade que é essa casa amarela aqui galera Vamos colocar ela, beleza, vai spawnar E a segunda coisa que você vai ter que fazer enquanto a casa está spawnando É estar pegando o laptop e também a escada porque você vai precisar desses dois itens Já peguei o laptop, agora já peguei a escada Agora você vai ter que entrar dentro da casa de fraternidade Vamos entrar nessa casa aqui galera que tem alguns segredos muito legal Que eu vou estar trazendo para vocês Então se você quiser saber todos os segredos dessa casa de fraternidade Deixa o like e se inscreve no canal, tá certo? Então bora lá, descendo aqui embaixo nessa sala secreta Que não é tão secreta Vai ter um botão bem nessa parede aqui galera Olha só, tá vendo que se eu passar o mouse Vai aparecer uma mãozinha Eu vou clicar, vai abrir ó Essa porta aqui mano Fechou até ó Então bora lá, abriu a porta eu vou entrar aqui embaixo E aqui galera, eu vou te dizer ó Um segredo que poucas pessoas sabem Tem pessoas que fazem isso até errado Mas agora você vai saber a forma correta de fazer O que eu vou te demonstrar agora, beleza? Tá vendo que aqui nesse pilar galera Tem um botão ó, bem aqui ó Tem um botão, esse botão secreto Você vai estar acionando ele desse jeito aqui ó Eu pedi pra você pegar o laptop Então o laptop é pra isso ó Você vai pegar o laptop E basta você sentar ó Nessa cadeira aqui galera Tem muitas pessoas que sentam em todas as cadeiras Mas pra você conseguir ativar Aquele botão que eu acabei de mostrar pra vocês Você só tem que sentar nessa cadeira aqui ó Quando a luz ficar vermelha Você pode sair galera Tira o laptop Pode vir aqui ó Que o botão ele já vai estar acionado Tá vendo que ele já ficou branco? E eu nem sentei em todas as cadeiras Agora né, você pegou a escada Você vai colocar aqui em cima ó Porque galera, você vai ter que clicar nesse botão Pra abrir uma porta que tem aqui nesse canto da sala ó Você não consegue passar mano Você só consegue passar aqui Se você subir na escada né Acionar o botão e clicar nele galera Lá dentro daquela sala tem um laptop Que vai acionar o computador Que tem lá na base da agência secreta E aí eu vou te dizer qual é a senha Daquele computador Da base da agência secreta Chegando aqui ó Você vai clicar no botão Opa mano, eu tirei foi a escada Como assim maluco? Eu tirei foi a escada Vamos subir de novo ó Ó, deixa eu subir Opa mano, não Sobe aí Sobe aí Beleza Consegui subir aqui galera ó E agora sim eu consigo clicar no botão Olha só Cliquei Agora sim A porta vai abrir Então eu vou vir aqui ó E agora aquela parede Que tinha e eu não conseguia entrar Agora eu consigo Olha só A parede ficou invisível Descendo aqui embaixo galera Tem uma sala secreta Que tem um segredo escondido aqui Eu vou te dizer Vou mostrar tudo pra vocês Mas se você vir aqui ó Nesse laptop Aqui atrás ó Tem um botão galera Olha só Atrás do laptop Você vai clicar E você vai escutar Um barulho Quando esse barulho Você escutar o barulho O computador da base da agência Já vai estar acionado Olha só aqui ó Escutou o barulho mano Pronto Você pode sair da casa Que o computador Ele já está acionado Eu vou sair aqui ó Agora galera Que o computador da base da agência secreta Está ativado Você vai precisar Ir lá na fazenda Pra pegar um cartão secreto E você só vai conseguir pegar o cartão secreto Se você fizer isso Que eu vou te mostrar Agora Primeira coisa Você vai ter que pegar aqui ó A pá Beleza? Você vai precisar dessa pá Pra você estar cavando Então eu vou sair aqui ó Em direção a fazenda né Que agora tem uma praia velho E lá na praia galera Vai aparecer Um pássaro secreto mano E esse pássaro É um corvo galera E ele que vai te dar Esse cartão Então vamos lá Na fazenda Bem ali galera Naquela cerca Onde tem um espantalho Já cheguei aqui ó Perto da fazenda né Onde tem o espantalho E é aqui galera O local que você vai pegar O cartão secreto Está vendo aqui ó Esse localzinho Que tem esse negócio aqui Meu que um retângulo Você vai vir pra cá galera E vai começar a cavar Faz essa animação E aí Vai aparecer um corvo Bem aqui galera Quando tiver ficando De manhã por volta Das 8 horas da manhã O corvo vai ficar ó Em cima desse Dessa madeira aqui velho Ele vai fazer um barulho estranho E depois disso O cartão secreto Vai aparecer E esse cartão secreto Vai servir Pra você conseguir acionar Um botão secreto Que tem Lá na base Da agência Olha só Já vai dar 7 horas Da manhã Daqui a pouco ó O corvo vai aparecer Bem aqui em cima Você vai conseguir Escutar um barulho Velho E essas duas coisas ó Ligar o laptop né Lá na Ó Ó o corvo já apareceu ó Já escutei o barulho dele Olha só Já apareceu galera E isso velho Você vai ligar Aquele computador né Que eu disse pra você Passear o botão Aí você vai pegar esse cartão E você vai conseguir Clicar né Lá no botão secreto Da base Da agência Olha só galera ó O corvo apareceu Como eu falei pra vocês ó E ele fica fazendo Esse barulho estranho velho Depois disso aqui ó Você vai ficar cavando né E aí o cartão vai aparecer No seu inventário galera Olha só Deixa eu vir pra cá ó Cavar mais um pouco né Depois que ele aparece Quando dá 9 horas da manhã O cartão vai aparecer Aqui No inventário Cadê o cartão? Vamos lá Aparece Bora Falta pouco Um segundo Vai cartãozinho Aparece Pelo amor de Deus Olha só Apareceu aqui ó Mais chão né velho E aí eu ainda tô cavando ó E o cartão ainda não apareceu Bora lá covo Me dá o cartão aí Por favor Que eu quero acionar lá A sala secreta das cadeiras Na base da agência Bora bora Vai Mais um pouco Cavando Isso Olha só mano Já tô ficando cansado ó Pronto galera Tá vendo ó O cartão já apareceu Aqui na mão do Fábio Dark Depois disso que o cartão Aparecer Agora é só você voltar Lá na base da agência secreta Beleza galera Já cheguei aqui na base da agência secreta E se você vier aqui velho Sem fazer Esse último passo Que eu vou te dizer ó A senha daquele computador E também o outro passo secreto Pra abrir a sala Não vai aparecer nada Se você não fizer isso Que eu vou te mostrar Não vai aparecer nada Deixa eu mostrar aqui pra vocês Olha só Eu tô aqui ó Com a minha câmera né Movimentando a minha câmera Se eu vier aqui ó Se você olhar galera Aqui atrás ó Não vai ter nada mano Olha só aqui ó Não aparece a sala secreta Bem aqui ó Nesse local Beleza? Mas se você vir aqui galera E fazer o passo a passo Que eu vou te dizer Agora né Além dos que a gente já fez galera Esse local secreto Não vai aparecer Primeiro de tudo Você vai vir aqui né Vai ligar todas as chaves ó Liga todas elas ó Até a quinta chave Vem aqui no computador E você vai colocar a senha né Esse computador Só vai dar pra você Colocar a senha Depois que você ir Na casa de fraternidade E a senha aqui do computador Essa aqui galera ó Marcos Brookhaven Desse jeito aqui Que você vai colocar ó Boa Escutou o barulho O computador Já acionou galera E se você vier aqui novamente ó Deixa eu colocar pra vocês ó A sala ainda não vai aparecer mano Olha só Fica só um local vazio Sem nada E a sala das cadeiras Ainda não aparece Mas galera Se você vir aqui mano E fizer esse último passo Velho Com esse cartão aqui ó Aí sim A sala vai aparecer Pega o cartão que você pegou Lá naquele espantalho Na fazenda Você vem aqui mano Dentro da sala Da base da agência Você vai ó Ter que desligar a luz aqui ó Deixa eu tirar aqui o cartão Apaguei a luz Por que? Se você não apagar a luz Também não vai dar certo Agora pega o cartão E vem bem aqui Nessa luzinha branca ó Ó Tá vendo que Que deu um barulho galera Pronto mano Agora né A sala Já vai estar Acionada Aí galera Pra abrir ó A sala secreta Que tem bem aqui Desse lado mano Eu vim aqui ó No computador de novo né E você vai colocar a senha Que eu falei pra vocês Olha só Marcos Brookhaven Desse jeito aqui ó Eu até errei ali mano Marcos Brookhaven Pronto Tá vendo que já abriu ali velho A porta galera E a sala secreta das cadeiras Aparece bem aqui galera Olha só velho Essa sala aqui galera Eu acho mano Que era alguma sala secreta Na qual eles faziam Os interrogatórios Com os agentes Da agência secreta Aqui no Brookhaven Muito legal velho Esse segredo No Brookhaven Essa sala secreta Muito legal Se você gostou Desse segredo E quer mais segredos Lugares secretos Eu vou trazer pra você Todo dia Então se você não quer perder Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Porque todo dia Eu te espero aqui velho Essa sala secreta É muito secreta mano Mas agora não é mais né Porque você sabe Acionar Esse local Aqui Galera Eu vou mandar um salve Pra você No próximo vídeo Se você comentar Três emojis de coração Então comenta aí agora Três emojis de coração Pra você ganhar um salve Do Fábio Dark Vou colocar o seu nome Aqui na tela Tá certo Então eu te espero No próximo vídeo É nóis Valeu Fui Fui